Fala time, tudo bem? Boa tarde, fazendo um vídeo aí hoje de 25 de março, o mercado ainda tá rolando, queria comentar com vocês aí os trades do índice hoje, né? Foi muito bacana o dia de hoje, deu aí um bom resultado. Pra você que não sabe, cria um grupo gratuito no Telegram, então o link tá aqui na bio, também tá lá na minha bio do Instagram, entra lá, eu tô compartilhando todos os meus estudos antecipados, tá? Lembrando que nenhum estudo que eu faço, tanto aqui quanto lá no Telegram, é recomendação de compra ou venda, tá só expressando a minha simples opinião e colocando um pouco do meu ponto de vista pra que vocês consigam enxergar um pouco o mercado da maneira que eu vejo, né? De uma maneira muito simples, costumo dizer aí que eu faço um arroz e feijão todos os dias dentro do mercado, só que eu venho fazendo arroz e feijão há muitos anos dentro do mercado e é por isso que eu tenho um arroz e feijão aí muito consolidado, tá? Uma analogia bem simples pra vocês entenderem que eu faço sempre, todo dia, as mesmas coisas. Obviamente que o mercado é muito dinâmico, eu adapto o meu operacional pra realidade do mercado, né? E eu venho utilizando aí algumas técnicas desde o ano passado, né? Por conta desse cenário de pandemia que estão me trazendo muitos resultados positivos dentro dos futuros, tá? Principalmente, tá? Hoje eu quero comentar com vocês um pouco do que eu vi, dentro do mini índice, né? Que é o ativo aí que vocês mais operam e como que a gente cravou o alvo na risca do mini índice, tá? E conseguimos aí fazer dois trades muito legais, tá? Eu, inclusive, confesso, só fiz um trade, eu não tenho meta de operação, mas, por exemplo, atingi um limite ali que eu achava que tava bom financeiramente falando e eu parei de operar, tá? Eu tô fazendo pra você... Eu tenho muitas pessoas que chegam até mim perguntando, mas, Elie, é possível começar no mercado financeiro com pouco dinheiro? E aí eu vou te mostrar que sim, é possível, tá? Dentro desse meu relatório de performance aqui, tá? É uma conta que eu comecei com pouco capital, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um período personalizado. Eu comecei essa conta na semana passada, tá? Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui dia 15 de março, ver se eu já tinha feito as operações. Ó lá, já tinha, tá? Então eu acho que eu comecei essa conta no dia 15 de março, se não me engano. Deixa eu ver. Vou colocar pro dia 17, ver se esse valor aqui vai mudar, vai diminuir. Não, se manteve, ó, tá vendo? Eu comecei essa conta, foi semana passada. Eu quero ver exatamente qual foi o dia aqui que eu comecei. Tem aqui, ó. Dia 17 de março. Então minha primeira operação nesta conta foi dia 17 de março, ó. Posso colocar aqui o período inteiro do ano pra vocês verem. Tá aqui, ó. Dia 17 de março eu comecei essa conta, tá? Com pouco capital. Eu estou operando bem pequeno, ó. Dois contratos. Tem vezes que eu chego em seis, cinco, um, dois, três. Tá? Estou operando bem pequenininho, tá? É possível começar com pouco capital, sim. Tem um mínimo que a gente recomenda, o início dentro do mercado. A partir de mil reais dá pra você começar no mercado. Essa conta eu comecei com capital um pouquinho maior, né? Mas eu venho operando de maneira muito pequena pra mostrar pra vocês que é possível construir um resultado bacana a longo prazo e que com certeza faz diferença no bolso de todo mundo, né? Todo mundo aí quer fazer uma renda extra dentro do mercado. Então, o meu resultado, por enquanto, tá? Desta, desde o dia 17 de março, é mil quatrocentos e trinta e sete reais. Cheguei a ter um lucro bruto de dois mil trezentos e cinquenta e oito, um prejuízo bruto de novecentos e vinte e um. E aí, um resultado líquido total de mil quatrocentos e trinta e sete reais, tá? Isso desde o dia 17. Então, faz as contas aí. Vamos pegar aqui a calculadora. Só pra fazer uma conta, né? Aqui, ó. Mil quatrocentos e trinta e sete reais. Vamos dividir pelos dias de operação pra fazer uma média por dia, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias. Uma semana. Vamos ver quanto que isso equivale aqui, ó. Uma média de duzentos reais por dia, tá? Se a gente continuar nessa tocada aí, vamos supor ainda a gente tem amanhã, tem mais quatro dias aí, né? De operação, né? De dias úteis aí de operação, né? Uma vez que a B3 vai funcionar na semana que vem, não vai ter os feriados. Então, a gente tem vinte e seis, vinte e nove, trinta e trinta e um de operação. Então, uma média de duzentos reais. Supõe-se que eu fecharei esta conta, vamos ver, né? No dia 31, mas com dois mil e duzentos reais. Uma média, tá? No final do mês. Em apenas aí sete, oito, nove, dez, onze dias de operação. Tá bem bacana, né? É um bom complemento de renda. Sei que muitos de vocês aí gostariam de estar fazendo uma renda extra dentro do mercado. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que, mesmo com pouco capital, é possível você gerar renda dentro do mercado financeiro, desde que você saiba o que você tá fazendo, né? Isso é muito importante. O mercado, ele não aceita desaforo e ele não é pra amadores. Então, se você tá entrando no mercado agora, o mercado é pra todo mundo, mas tem a postura de profissional. Conte comigo pra te auxiliar nessa jornada. Mais uma vez, tem um grupo do Telegram gratuito, onde eu antecipo os meus estudos ali e comento a minha visão de mercado. Então, conte comigo pra tentar vencer nessa jornada aí do mercado financeiro. Tenho certeza que você também consegue, tá? Vamos lá. Vamos falar o que eu vi no índice. O índice abriu aqui nesse candle hoje, ó. Nove aqui, ó. Nesse daqui, nove horas da manhã. Deixa eu até colocar um contador de candles aqui, porque aí eu gosto de falar pra vocês, olha, foi no candle X. E aí vocês conseguem visualizar mais fácil aí dentro. Então, vamos colocar aqui um contador de candles, ó. Então, o índice abriu aqui, ó. No candle 1, né? Fez uma barra de impulsão. Deixa eu colocar aqui o volume. O volume também é bem importante. Eu troquei o layout aqui, porque eu não quero... No layout principal que eu utilizo pra operação, tá lá os meus estudos. Eu quero refazer os estudos com vocês aqui. Por isso que tava sem volume, tá? Então, vamos lá. Abriu aqui numa barra de continuidade de movimento. O índice fechou aqui nessa zona de lateralização ontem. Abriu aqui, tá? Nessa região. Vamos ver se tinha algum suporte importante aqui. Não tinha quase nada no índice aí. E aí fez uma barra de ignição aqui, né? Uma barra com volume, uma barra forte aí de tentar reverter uma polaridade ou reverter aí um cenário de queda. E aí a gente tinha essa média de 21 aqui por cima, ó. Fazendo aí um padrão de reversão de tendência. Muita gente gosta de vender padrão de reversão. Eu não vendo, a não ser que tenha um contexto. E aqui sim tinha um padrão de um setup chamado PC de venda, tá? Que é um setup da média de 21. Quem criou esse setup foi o Stormer. Um trader brasileiro muito reconhecido aí. Um cara muito bacana, né? E aí, ó. O mercado chegou a derreter 800 pontos nos primeiros... Na primeira meia hora do dia, tá? Eu não fiz essa operação, não gosto de operar muito cedo assim. Ainda não tinha um viés muito definido. Então eu esperei pra ver o que que tava desenhando-se no índice, né? Então o índice veio aí, ó. Depois, ó. E entrou nessa caixa aqui praticamente, né? Essa zona de lateralização. Nada pra fazer aqui nesse miolo. As médias estão de lado. Então repare que médias de lado, tá? Você não opera. Média tem tendência. E média de lado significa indecisão. Não tem tendência. Então você não faz nada e espera o mercado sair dessa zona de congestão. E foi exatamente o que aconteceu, ó. O mercado saiu. E quando ele saiu, ó. Repare no posicionamento das médias. As médias já foram pra cima. O que que a gente tinha aqui, ó. Um primeiro ponto de correção. Então a gente já tinha aqui um primeiro ponto de correção do índice pra zona justa de valor, que são as médias, né? Fazendo um setup de compra aí, 9.2. Tá? E a gente tinha toda essa extensão aqui, ó. Então eu tenho falado muito aí do V, né? A gente tinha todo esse V aqui, ó. Entrando, sendo rompido. Certo? Então a gente pode expandir esse movimento do V pra cima. E aí temos aí um primeiro alto. A primeira entrada do índice hoje, essa sim, essa operação eu fiz, foi aqui nesse 9.2 de compra. Tá? Eu entrei na superação da máxima do que andou 45. Tá? Vou dar um zoom pra vocês enxergarem melhor, ó. Então eu entrei na superação da máxima do 46, perdão. Tá? Neste que andou aqui, no 47. Então repare. Ó. Minha entrada foi exatamente aqui. Vou colocar pra vocês aqui, inclusive, ó. Os meus trades, pra vocês verem que eu fiz essa entrada, ó. Vou trocar o layout aqui. Ó lá. Tá vendo, ó. Aqui foi a minha compra de dois contratos. E aí eu tinha esse V que eu desenhei pra vocês. Vamos puxar aqui, ó. Eu tinha esse V que eu desenhei pra vocês, e aí eu expandi esse movimento do V pra cima. Peguei minha ferramenta de projeção de Fibonacci, tracei do fundo até o topo, e aí eu tinha os meus alvos traçados do índice. Primeiro alvo, 113,080. Segundo alvo, 113,450. E olha o que aconteceu. Saí aqui bem na região do alvo. Deixa eu ver que eu tracei errado, porque eu saí no alvo. Ah, não. Tá certo. Fiz uma parcial com um contrato. E depois eu saí, ó, com mais um contrato aqui na região de alvo. Por quê? Porque o índice puxou aí, ó, 435 pontos. Eu já fiz uma parcial. Aqui é região de alvo, né? Difícil. Não é sempre que pega na risca. Então eu fiz uma parcial com 50% da minha mão. E protegi a minha operação bem aqui, ó. A hora que ele fez esse fundinho desse próximo candle, eu protegi aqui. Falei, bom, das duas, uma eu agora vou sair no meu alvo, né? Aqui no 113,450. Olha lá. Ou eu vou sair aqui no stop gain. Né? No stop gain aí de mais 360 pontos. Então, das duas, uma. E foi. O índice me deu aí esse baita de um presente. Né? Me deu esse alvo muito bacana. Foram aí 500 e poucos pontos, tá? Fazendo essa parcial e depois aqui fazendo essa última operação. Foram 525 pontos. Alguma coisa assim. Tá? Com 2 contratos, tá? Eu cheguei a fazer duas vendas hoje no começo do dia, ó. Tava tentando antecipar um movimento de queda. O mercado não andou, ó. Aqui eu vendi 5 contratos. Aqui eu recomprei os 5. Então saí no 0 a 0. E aqui eu também, ó. Vendi 5 contratos. E acabei aqui, ó. Fazendo uma parcial de 3. E depois eu saí com 2 no 0 a 0. Tá? Vi que o mercado não quis evoluir movimento de queda. E tentei. E aí eu esperei realmente uma boa definição do mercado, que foi essa daqui, tá? Eu entrei com 2 aqui, porque ainda tava um pouquinho distante das médias. Se corrigisse mais na média, eu entrava mais pesado. O mercado não corrigiu. Fui com 2 mesmo, tá? E olha o que aconteceu no mercado depois, ó. Entrou numa lateralização, ó. Olha lá. Opa, Mazelli. Rompeu aqui a lateralização, né? Rompeu. Mas olha o que eu gosto sempre de olhar, ó. Deixa eu colocar uma média no volume pra vocês identificarem. Algo que é muito importante, que às vezes vocês deixam de olhar. E o que que é isso, ó? Tem que colocar dentro do volume, Mazelli, pô. Olha lá. Tá vendo aquela média verdinha ali, ó? Deixa eu tirar. Tá vendo essa média verdinha aqui? É uma média dentro do volume, ó. Quando ele fez esse rompimento no candle 58, ó. Repara no volume aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele tava abaixo da média? A última barra aqui não tá abaixo da média? Então era um volume fraco, né? Apesar dele ter rompido essa lateralização, era um volume fraco. E olha o que acontece diretamente no próximo candle. Ele reverte, ó. Ele não aciona a máxima, não supera a máxima. E reverte voltando aí, ó, pra lateralização. Tá? Então, esse aqui foi um falso rompimento que o índice fez. Eu passei lá no grupo do Telegram. Falei, olha, o índice tá rompendo lateralização. Depois num outro candle. Dá uma olhada, ó. Olha lá. Olha a lateralização. E aí ele rompeu a lateralização. Olha a diferença de volume aqui. Eu falei, galera, o índice agora sim parece que está rompendo uma lateralização. Tá entrando volume, né? Então ele estava rompendo aqui essa lateralização, ó. Tá? Deixa eu pintar aqui. Rompendo essa lateralização. Ainda tinha mais um alvo pra ser atingido, que era aqui no 114.043. Eu falei, galera, agora pode ser que o índice vá buscar o alvo final. Que coincidia, ó. Que aqui já tá até mostrando pra vocês que ele foi pegar, mas, ó. Que coincidia com a média ali, ó, de 400, tá? Uma média super importante pro 15 minutos. Então você tinha essa região aqui de alvo junto com essa região de média. Que é muito importante. Uma zona de forte resistência, tá? Olha lá. O mercado, ele enrolou pra ir, ó. Dá uma olhada. Fez um padrão de correção. Enrolou pra ir. Voltou ainda pra lateralização. Dá uma olhada. Vamos puxando aqui a lateralização, ó. Aí eu pensei, bom, talvez a lateralização seja aqui, ó. Nesse topo aqui. Feito esse corpo, faz mais sentido pro momento. Olha lá. Rompeu de novo. Olha o volume que entrou lá embaixo. Mais uma barra de rompimento com volume. Fechando próximo das máximas. Tá? E aí daria uma entrada de gatilho aqui, ó. Você poderia entrar na máxima desse candle. Tá? Se você quisesse tentar surfar este movimento aqui de mais 300 pontos. E eu não entrei, tá? Olha lá. Ativou a barra. E o stop, mas é ele na mínima da lateralização. Então, é um stop maior pro retorno, né? Então, eu não gosto de operar com operações que o stop, que o risco retorno são negativos. Então, eu não entrei. O stop ficaria aqui embaixo, tá? Então, aí era um stop muito salgado pra um gain muito pequenininho, né? Coloca aqui, ó. E é sempre legal você rabiscar no seu gráfico pra você estudar as operações, tá? Olha lá. Ele voltou. Enrolou mais um pouco, ó. Vamos puxar aqui a zona de lateralização. Até que cravamos o alvo na risca do índice. Olha lá. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma perfeição gráfica, né? Olha lá. Olha que bacana, ó. Tá? Passei toda a evolução desse trade lá no grupo do meu Telegram. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu passei desde o comecinho. Tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Passei desde o comecinho da lateralização, ó. Índice rompendo a lateralização com alvo final em 114,050. Olha como tava, ó. Passei lá, falso rompimento, que foi aquilo que eu falei pra vocês com pouco volume. Falar, rompendo o alvo final aqui em cima. Já tava com toda a evolução do trade pronta ali dentro do grupo do Telegram, ó. Índice fazendo 9,3 nos 15 minutos, que é esse padrão aqui, ó. Setup, um gatilho de entrada, ó. Um alvo final aqui no 114,043 e também tinha o alvo da lateralização, que eu vou traçar com vocês, que coincidia, ó. Então, aqui, ó, alvo de 161,8, que era o alvo desse V. A gente tinha aqui o alvo de 61,8, que era o alvo da lateralização. Então, olha que bacana, né? Essa sinergia de alvos aí, tá? Então, evolui todo esse trade lá no grupo do Telegram, tá? Olha lá, olho no lance, vai pegar o alvo, que foi lindo, foi maravilhoso. 500 pontos no bolso, né? Galera comentando ali, ó, no grupo do chat, ó. Então, aqui, ó. Parabéns, no cu da mosca. Palminha, foi bonito, top. Então, a galera viu que eu comentei toda a evolução desse trade lá no grupo. Tá? É um canal que eu criei ontem, é super recente. Vocês pediram bastante, então eu resolvi criar. Dá uma olhada aqui que eu vou fazer aqui o alvo da lateralização. Olha que bacana essa sinergia de alvos, né? Gosto muito de traçar isso, ó. Tá vendo? Então, a gente tinha o alvo da lateralização. Então, a lateralização rompeu. Você tinha como primeiro alvo aqui, 114,035, que era o último alvo, né? 114,050, a mesma coisa. O último alvo aqui de todo esse V aqui embaixo. Então, olha que bacana. A gente tinha aí uma sinergia muito legal, né? Então, a gente tinha esse V aqui expandido pra cima, né? Como o último alvo aqui em cima. Alvo da lateralização, né? De toda essa extensão aqui. Primeiro alvo aqui. E aí eu falei, galera, se romper, pode buscar 114,300, né? Mas não foi o caso, porque olha como essas regiões de alvo são importantes, né? Como o mercado respeita. Olha o que aconteceu, ó. Assim, e voltou pro movimento, tá? Então, hoje no mini índice foi isso. Não vi nada no dólar, tá? O dólar tava muito ruim pra mim nos 5 minutos e no 15. Tava dando bastante trade dentro dos 60 minutos. Mas os 60 minutos é algo que você tem que carregar. Então, eu prefiro operar pelo 15, né? Eu olho... Tem uma importância muito grande aí. Muitos me perguntam, mas, Eli, por que você utiliza 3 tempos gráficos, né? 5, 15, 60? Porque eu analiso uma sinergia, tá? Dentro dos tempos gráficos. Às vezes os 5 minutos tá me apontando uma compra, mas o 15, o 60 me apontando uma venda. Então, isso já me segura pra entrar numa operação. Quando os 3 estão em sinergia e acontece bastante, é hora que a gente reage ao mercado. E quando a gente reage ao mercado, quando ele dá o sinal pra você reagir, você tem que ter um trade system que realmente seja eficiente, que funcione, e aí sim você tem a técnica e tem ali todos os gatilhos pra você reagir ao mercado. A gente não sai operando por operar. Então, ah, tô vendo uma barra forte, vou comprar. Tá subindo, vou comprar. Não, tem tudo que ter uma técnica por trás e um trade system, inclusive, que favorece e ajuda muito na tomada de decisões, né? Eu confesso que eu tomei muito na cabeça no começo da minha jornada, no início da minha jornada no mercado. E hoje em dia, tenho técnica, tenho um trade system adequado que funciona, consigo ter resultados consistentes. Mostrei meu relatório de performance pra vocês aí de uma semana, o que eu venho fazendo aí numa conta com pouco capital, pra que vocês vejam que sim, é possível. Então agora tem que estudar, tem que conhecer a fundo o mercado e saber o que está fazendo, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Conta comigo, precisar de alguma ajuda. Eu tô sempre disponível pra ajudar. Vou deixar o link do meu Telegram aí, do grupo gratuito, pra você entrar lá, ter troca comigo. Pô, eu faço questão de comentar ali com vocês e ajudar ao máximo, beleza? Então, se ficou com alguma dúvida, gostou desse vídeo, porra, curte, compartilha. Nunca fui youtuber, não tenho pretensão de ser. Nunca fui professor, também não tenho pretensão de ser. Mas, pô, se faz sentido pra alguém, se acha que esse vídeo vai ser bacana, chegar em alguém, compartilha. Vai me ajudar muito aí na divulgação do meu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Contem comigo, bora pro quebra aí. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.